CPI da Intolerância Religiosa apresenta relatório final com recomendações às secretarias estaduais. Assembleia Legislativa lança frente parlamentar de combate à fome. E Plenário aprova projeto para criar plataforma com dados sobre habitação de interesse social. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura casos de intolerância religiosa, aprovou nesta terça-feira o relatório final apresentado pelo deputado Atila Nunes. Com mais de 150 páginas, o documento traz uma série de recomendações às secretarias estaduais de Polícia Civil e Militar, de Direitos Humanos, Educação e Cultura. No relatório, os deputados sugerem cursos e treinamentos para atendimento às pessoas vítimas de violência e preconceito religioso, bem como um programa de reconstrução de templos atacados e iniciativas educacionais de conscientização, além de exposições de arte da cultura afro-brasileira. Acho que nós demos alguns passos à frente na condução desse problema, não só recomendando que as forças de segurança sejam sensibilizadas em todos os currículos para tratar desse tema, sensibilizando que o governo do Estado estabeleça na formação do quadro dos servidores Exatamente esse olhar atento na razão da intolerância. Nós estamos muito preocupados porque as pessoas que professam a religião de matriz africana, via de regra, o lugar onde elas moram é também o lugar onde acontece o templo das suas oferendas. E elas são expulsas, elas têm os seus templos depredados. Então é importante que a Secretaria de Desenvolvimento Social garanta um aluguel social e que essas pessoas sejam inseridas também no programa de proteção à vítima e à testemunha. A reunião marcou o fim dos trabalhos da CPI, ao mesmo tempo em que abriu portas para avançar no tema, segundo a deputada Mônica Francisco. Para ela, o preconceito é mais um braço do racismo religioso, um fenômeno nacional que estrutura as relações sociais e precisa ser combatido. O Rio de Janeiro é um Estado com uma vocação nacional e internacional, então ele nos auxilia a entender esses fenômenos. É uma amostra, o Rio de Janeiro, como laboratório do capital e de diversas experiências neocoloniais, ele acaba sendo de uma importância muito grande para entender o processo de sobreposição de opressões e a gente precisa ter muita sensibilidade para trazer esses temas e tocá-los de maneira responsável. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI, agradeceu a participação de todos e destacou a importância do relatório para nortear a continuidade dos trabalhos no Estado. Segundo ela, o relatório só deve ser votado no plenário da Casa no início do ano que vem, quando o grupo também pretende realizar uma audiência pública para entregar o documento às autoridades e dar visibilidade às conclusões. Nós colocamos a importância de uma articulação entre o disco e denúncia e a polícia civil para criar um protocolo de atendimento às notícias que chegarem ao disco e denúncia. Nós colocamos a necessidade do Instituto de Segurança Pública promover a coleta dos dados e a divulgação anual dos registros de ocorrência que tratam da questão do racismo religioso. Nós alertamos a necessidade dos órgãos de perseguição penal, seja a polícia civil ou o Ministério Público, que na análise, seja da investigação ou da denúncia, avaliem as indicações que surgiram em vários debates travados na CPI dos líderes religiosos que diretamente incitam os seus comandados, as pessoas que frequentam a sua religião, o seu templo, a essa prática de um delito de violência religiosa. Nós colocamos também a necessidade de que a área da cultura, da educação e da ciência e tecnologia trabalhe internamente nos seus currículos esse tema da intolerância religiosa. E nesta terça-feira foi lançada na Alerje a Frente Parlamentar de Combate à Fome durante a audiência pública da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria. Ao final do encontro, uma cozinha solidária itinerante foi instalada na entrada da Alerje. A comissão homenageou 36 movimentos sociais comprometidos na luta solidária pela alimentação da população em extrema pobreza. Questões como a necessidade da abertura de restaurantes populares no Estado foram levantadas durante o encontro. O representante do Ação Cidadania, Rodrigo Kiko, disse que mais de 20 mil toneladas de alimentos foram distribuídas pelo movimento durante o período de pandemia em todo o país. Em média, mil refeições são entregues por dia às pessoas mais vulneráveis. Distribuiu mais de 20 mil toneladas de alimentos, chegando a quase 15 milhões de brasileiros em todos os estados. Foram milhões de pessoas atendidas, é um processo muito complexo de distribuição de alimentos, mas que contou com doações e parcerias de empresas e pessoas do Brasil inteiro para que a gente conseguisse comprar os alimentos e fazer esses alimentos chegarem na ponta. Quando a gente pensa em investimento, e o investimento que o Estado faz no retorno, qual o retorno que ele traz à favela e às periferias do Brasil, é pensar que esses retornos não causam impacto social positivo e a gente vê movimentos sociais atrás desse impacto positivo, assim como Labijaca, Comunica, que é uma pré-vestibular comunitária do Jacarezinho, Jacaré Facilitador e outros tantos institutos, não só do Jacarezinho, mas de outras favelas, que tentam amenizar essa política genocida contra a favela. A deputada Renata Souza, presidente da comissão, disse que várias visitas técnicas em diversos municípios e comunidades do Estado foram realizadas e que foi constatado que as políticas públicas contra a fome e a miséria não atendem às necessidades da população. Lançar a frente parlamentar de combate à fome e à miséria no Estado do Rio de Janeiro é uma das ações da Comissão Especial, justamente para entender que esse trabalho é um trabalho que não se encerra com a Comissão Especial, é um trabalho que precisa gerar outras relações. Por exemplo, essa comissão, essa frente parlamentar contra a fome, ela é uma frente que já nasce irmanada com a frente parlamentar que existe na Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, é fundamental que possamos unir forças. Afinal de contas, quem tem fome tem pressa, a gente já falou isso aqui, é uma frase do Betinho, mas é importante também dizer que hoje a fome é um projeto para a manutenção do poder daqueles que já estão no poder. A gente precisa ter mais força, ter mais entendimento desse povo pobre, favelado, que está junto com a gente, para que a gente force o executivo e as autoridades a realmente pensar políticas públicas que garantam a comida no prato de cada um. A gente quer trabalho, a gente tem condição, a gente quer que o Rio de Janeiro se volte para o seu desenvolvimento econômico, para que as pessoas possam trabalhar. E a audiência terminou aqui no Buraco do Lume, em frente à Alerje, com a instalação de uma cozinha solidária e itinerante em protesto contra a fome. A ação foi organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pelo MUCA, Movimento Unido dos Camelôs. Quem fez a comida foi a senhora? Sim, sim. Vamos, eu e Júlia, os companheiros, né? Somos uma equipe que vamos à cozinha solidária fazer essa comida deliciosa, trazer até as pessoas. E já que os governantes não fazem, nós fazemos. O Rio de Janeiro pode ter um sistema com informações sobre demanda e construção de habitações para a população de baixa renda. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro e Renata Souza foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com a repórter Priscila Leão. A primeira proposta analisada na sessão ordinária desta terça-feira foi a mensagem do Poder Judiciário, que cria novas regras para o cálculo das custas judiciais. As ações paralisadas ou abandonadas por culpa exclusiva das partes podem ter o valor das custas processuais multiplicado por 10. Já os réus que respondem a muitos processos podem passar a pagar as taxas judiciais em dobro. A proposta dobra também o valor das custas de causas mais complexas e que envolvam quantias acima de 10 mil salários mínimos, além de criar medidas para limitar a gratuidade da justiça. Todos os recursos devem ser destinados ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Na justificativa, o presidente do TJ do Rio explica que o aumento dos custos tem o objetivo de afastar da via judicial os que recorrem ao tribunal de forma desnecessária e irresponsável. O texto foi aprovado. Farmácias de manipulação do Estado podem ser obrigadas a divulgarem a resolução que proíbe a comercialização e venda do produto conhecido pela sigla em inglês MMS. A substância química é equivalente à água sanitária e ficou conhecida mundialmente como uma promessa à cura do autismo. Porém, não há nenhuma comprovação científica e médica de eficácia. A Anvisa, por exemplo, proíbe a substância aqui no Brasil. O projeto recebeu seis emendas dos parlamentares, é do deputado Carlos Macedo e precisa passar mais uma vez pelo plenário da Leis. Votado o projeto que regulamenta o serviço militar temporário como voluntário de saúde. Policiais militares do Estado do Rio poderão completar os quadros oficiais de saúde e das praças especialistas em saúde. A complementação total desses militares temporários não poderá ser superior a 50% do efetivo previsto para oficiais e praças de saúde e para o ingresso no serviço será exigida a idade de 18 a 35 anos. Ainda de acordo com a proposta dos deputados André Siciliano e Márcio Pacheco, o serviço terá duração de 12 meses. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Nós vamos ter que com essa contratação aumentar o pessoal para atender o próprio policial nos hospitais da polícia. Precisamos aumentar a demanda, a necessidade de atender essa população, a capacidade inclusive, a possibilidade dos hospitais da polícia funcionarem 24 horas para atender mais e melhor o familiar e o policial militar no nosso Estado. O Estado pode ter um sistema de informações sobre habitação de interesse social. O objetivo é criar uma plataforma única com dados relativos à demanda e a construção de habitações populares para famílias de baixa renda. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e Renata Souza foi aprovada e vai para a sanção ou veto do governador. Nós estamos tratando de uma pauta, que é a pauta talvez mais complexa da região metropolitana do Rio de Janeiro, uma das mais complexas, que é o problema da habitação. O déficit habitacional no Rio de Janeiro supera a casa de meio milhão de habitações. São quase 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro que não têm uma habitação digna. E aí a proposta, que integra um pacote de projetos que nós já apresentamos para consolidar a política de habitação de interesse social, que tem uma fonte de custeio precisa, que é o FEIS, o Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social, neste caso, tem uma base de informações que possa subsidiar a formulação de políticas públicas, possa definir, por exemplo, locais no Rio de Janeiro onde tem área disponível para construção. Ou seja, e ao mesmo tempo pode permitir um intercâmbio de informações entre o Estado e os municípios, que também desenvolvem no plano local as suas políticas municipais de habitação de interesse social. Na primeira sessão extraordinária do dia, os deputados votaram a proposta encaminhada pelo Ministério Público, que regulamenta direitos dos servidores da instituição, como a venda de férias, adicional de qualificação, licença-prêmio e incorporação dos quinquentes. O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Oliveiro Matos de Souza, explicou na proposta encaminhada à Alerje que as medidas não criam novas despesas e que os benefícios são os mesmos já assegurados por lei aos servidores públicos em geral. O adicional de qualificação, por exemplo, não poderá exceder o valor correspondente a 15% do vencimento do servidor. A medida também determina que as férias não usufruídas podem ser convertidas em indenização em dinheiro a pedido do servidor caso não tenham sido concedidas por necessidade do serviço. Já as férias ou licenças não tiradas até a data de exoneração, aposentadoria ou falecimento do servidor deverão ser indenizadas. A medida também regula a licença-prêmio desses servidores. A cada incorporação de quinquênios, os funcionários terão direito a licenças de 90 dias, que poderão ser divididas em períodos não inferiores a 30 dias. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. E os deputados começaram a discutir o projeto de lei complementar do governo que cria no Estado a Lei Orgânica da Polícia Civil. O objetivo é organizar garantias, direitos e deveres da instituição, entre elas um orçamento próprio, a racionalização do sistema de promoção interna e a celeridade do trabalho da Corregedoria com a simplificação dos processos de infrações administrativas menos graves. Até o momento da sessão, 100 emendas já tinham sido apresentadas ao texto. A Lei Orgânica é um projeto muito querido há muito tempo pela Polícia Civil. Ele está sendo elaborado já há muito tempo por um comitê especializado da Polícia, mas ele necessita e carece de um grande debate. Portanto, as emendas ainda que estão sendo protocoladas serão até a próxima semana, na quinta-feira. Há uma expectativa de um número enorme de emendas e esse projeto só deve ser votado, de fato, no próximo ano, a partir de fevereiro, no início do ano legislativo. Portanto, eu tenho certeza que vai ser um carece de muito rebate, repito, muitas audiências públicas e a votação só o ano que vem. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares analisaram mais um projeto de lei complementar que altera o teto de gastos para 2022. Segundo o texto, o cálculo para o limite de despesas primárias a ser executado pelo Estado será baseado na correção do IPCA referente ao que foi orçado para o ano de 2018. A lei original previa que o mesmo cálculo fosse feito em relação à quantia que tinha sido empenhado pelo governo no mesmo ano. Para os autores da proposta, deputados André Siciliano e Luiz Paulo, a mudança no cálculo vai permitir que o governo trabalhe com uma margem maior para pagamento das despesas primárias do Estado, como saúde e educação. A matéria recebeu dez emendas dos parlamentares e volta para mais uma votação em plenário. Nós colocamos na lei 2018, porque foi negociado com o Tesouro 2018, corrigido pelo IPCA para 2022. Então você corrigiria aproximadamente 20 pontos percentuais do empenhado em 2018. Só que tem que mudar a direção lá do Tesouro Nacional e agora eles querem 2018 sem correção. Ora, entre 2018 sem correção, muito melhor ser 2021. Por isso nós estamos mudando para 2021, para fazer com que o Estado não fique tão arrochado no teto de gastos e possa ter algum dinheiro para investir. E votado o projeto que obriga a presença de letreiros digitais ou analógicos nas estações de trens, barcas e metrôs para anunciar os horários das composições aos usuários com deficiência auditiva. Os locais que não cumprirem as normas poderão ser multados. O projeto dos deputados Valdeci da Saúde e Marcelo Cabelereiro foi aprovado em plenário e segue agora para a análise do governador. Os deputados analisaram a proposta que cria o Parque Estadual Fazenda Colu Bandê no município de São Gonçalo. A área delimitada vai contribuir para a preservação da região, já que a fazenda foi tombada pelo IFAM em 1939, sendo considerada patrimônio histórico, arquitetônico e ambiental. O parque será composto pela Capela de Santana, pela Casa Sede e pela área do entorno de aproximadamente 125 mil metros quadrados. Também serão criados quatro setores com atividades esportivas, educacionais, ambientais e para o turismo. O projeto do deputado Ronaldo Anquieta recebeu 31 emendas. A cidade de São Gonçalo precisa hoje de ações sólidas na cultura e no esporte. E sabemos da importância da Fazenda Colu Bandê. E quando a gente cria o Parque Estadual, onde a gente faz a integração de educação, cultura, esporte, meio ambiente, a gente visa ali requalificar a proposta da Fazenda Colu Bandê. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri